Olá, professora Aya voltou com a almofada, estamos na temporada das almofadas e hoje nós vamos nos exercitar com ela, sim, apenas uma almofada. Vocês vão ver quantas coisas legais a gente pode fazer com esse material, ok? Convide o papai, a mamãe, alguém da casa para acompanhar vocês, porque daí fica mais divertido ainda, certo? Então, vamos começar com o primeiro exercício. Nós vamos colocar essa almofada na cabeça e vamos caminhar pela casa segurando essa almofada. É fácil, né? Mas sabe que a professora é assim, que coloca nos desafios. Agora nós vamos tentar, quem sabe, tirar as mãos, minha gente, que não é tão fácil. Estamos trabalhando o equilíbrio, olha que legal. Muito bem. Agora nós vamos colocar essa almofada no meio das nossas pernas e vamos fazer uma caminhadinha rápida com ela. Quem consegue? Como se a gente estivesse patinando. Mas a almofada não pode cair porque ela quer cair. Então, a gente tem que fazer força nas pernas, ó, para não derrubar. Agora nós vamos pular e saltitar como um coelhinho, com os dois pés, ó. Pular, 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 pular. E aí a gente volta. Olha que legal. Agora nós vamos colocar esta almofada nas costas e nós vamos tentar fazer quatro apoios, como se a gente estivesse engatinhando. Isso é fácil, ó. Só que não pode deixar a almofada cair. Olha que interessante. tiram, ó, ó, parece uma tartaruga. Muito bem. Agora nós vamos fazer sem encostar os joelhos no chão. Então, nós vamos levantar os joelhos do chão e caminhar assim, ó. Quero ver quem é que consegue este desafio. nossa! E agora vamos tentar subir sem deixar ela cair. Agora nós vamos fazer o caranguejo. A almofada é na barriga. Nós vamos sentar, colocar a almofada na barriga, levantar a barriguinha e vai para o alto e, ó, força nos braços, força nas pernas, força na barriga, carnejo. Força, 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 força. Ah, consegui! Viram só? Agora nós vamos lançar para o alto e pegar. É fácil. O mais alto que puder. porque a professoraia não fica só no fácil. A próxima fase é lançar e tentar pegar nas costas. Ai, ai, ai. Lancei, peguei. De novo. Lancei, peguei. Ai, que coisa boa. Lancei, parece um casco de tartaruga. Ah, gostei. E para finalizar, nós vamos colocar na cabeça e vamos dançar. Vamos colocar. Vocês escolhem uma música que vocês curtam, só que daí vocês vão dançar com a almofada na cabeça, sem deixar ela cair. Estão preparados? Solta o som aí. Gostaram? Coloquem na agenda virtual, pessoal, que a professora quer ver se vocês conseguem ter esse equilíbrio. e eu vou continuar dançando. Um beijo! Tchau, 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 tchau.